Beatriz é expulsa da festa, gente. Como assim? Vamos conferir. Para quem acompanhou a gente nesta noite, gente, rolou aí a festa do BBB Top 5. E o cantor convidado, gente, foi Lulu Santos. Isto mesmo, gente. Ele esteve presente, ele tinha pra fazer o show, mas ninguém esperava, gente, o que fosse acontecer. Em um certo momento, quando ele apareceu, gente, ali no palco, o pessoal, a Beatriz surtou, gente, e começou a gritar que nem uma louca, gente. E foi pra cima, ali, gente, do cantor. Isto mesmo, os seus amigos tentaram impedir. Ela tentou, ali, gente, invadir o palco, o pessoal. Isto mesmo. E o Lulu Santos percebeu, gente, que estava tendo ali uma movimentação estranha, mas ele continuou cantando, gente. Ela ficou sem jeito na hora que os amigos puxaram ela, gente. Ela queria subir no palco, o pessoal. Isto mesmo. Por que será, né, gente? Vale lembrar, gente, que ela tomou uma medicação aí, gente, um remédio. A produção deu um remédio pra ela antes do show. Será que era pra acalmar ela, gente? Não sabemos. Mas depois, o pessoal aqui do Lulu Santos desceu do palco, gente. Ele foi cantar com os brothers ali no chão, mais perto do palco, né? O pessoal, ele desceu do palco. E quando ele chegou perto, o pessoal dos brothers, ele chegou perto, gente, pra cumprimentar cada um deles. E quando foi complementar, gente, ali, a Beatriz, ele disse assim, você não vai me derrubar não, hein? Por favor, disse ele. E ela ficou com uma cara de vergonha e sem jeito, pessoal. Mas começou a dar risada pra disfarçar. E vocês, gente, o que estão achando aí, gente, das atitudes e dos comportamentos, pessoal, da Beatriz dentro do jogo? Vale lembrar, né, gente, que não é a primeira vez que ela passa por uma situação parecida. Ela chegou a derrubar outros artistas, né, gente, que tiveram presente ali na casa do BBB. Mas dessa vez foi orientada, gente, de pôr medicações pra ficar mais calma, gente. Isto mesmo. E eu quero saber, gente, a opinião de vocês. O que vocês fariam aí pra se eu estivesse perto da Beatriz? Deixa aqui nos comentários. E vale lembrar, gente, que está aí um paredão formado, gente. E justamente Beatriz está nesse paredão junto com Davi e também Isabelle, gente. E quem será que será eliminado aí, pessoal, amanhã, gente? Mais uma noite de eliminação. Quem vocês querem que seja eliminado? Beatriz, Davi ou Isabelle? Comente aqui abaixo. Queremos saber a opinião de vocês sobre isto, gente. E será que dessa vez, pessoal, a Beatriz vai sair do BBB? Muitos telespectadores e internautas e, principalmente, as enquetes mostram aí, né, gente, que Beatriz está sendo eliminada com mais de 70% nas enquetes, principalmente do site Votalhada, que é um site que nunca erra aí, né, gente, os resultados das enquetes também da eliminação do BBB. Mas eu quero saber a opinião de vocês também sobre isso. Deixa aqui nos comentários a respeito da Beatriz aí tentar invadir aí o palco, né, gente, aí do show do Lula Santos. Deixa aqui nos comentários. Fico por aqui. Beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.